Vem brincar com seus bichinhos! Vem, vem, vem! O elefante, o lutando, a xirafa que dormia legal! São os animados, uuuh! Ei, Richester, você vai gostar! Vem, vem, vem! São os animados, uuuh! A gente brinca e come sem parar! Vem brincar com seus bichinhos! Vem, vem, vem! Animados, uuuh! Agora com figurinhas! Colecione! Vem, vem!